Palco Giratório 2015, de 30 de agosto a 27 de setembro. Dia 30 de agosto, Nordeste, A Dança do Brasil. Dia 31, O Intrépido Anamiri. Dia 1º, Criaturas de Papel. Dia 2, As Três Irmãs. Dia 3, O Descotidiano. Dia 4, Menina, O Monstro e o Coração Perdido. Sobre todas as coisas, dia 5, Proibido Elefantes. Dia 6, O Macaco e a Boneca de Piche e No Buraco. Palco Giratório 2015.